Boa tarde Coisão? Queres de uso geral ou automotivo? Quanto questão? Do automotivo varia o valor e os de uso geral tem de R$ 13,50 e de R$ 15,00 Qual é o outro motivo? Hã? Qual é o outro motivo? Esse aqui Esse aqui é quanto? R$ 20,00 Mais uma coisa E os verniz Verniz Eu tenho R$ 20,00 Me dá um Já comecei um vídeo assim Não sei por que de caralho Tô se cuspindo tudo 10 pilas jogadas fora Caralho Deve ter tirado Deve ter tirado a tira daí Vou ter que passar o spray Vou passar aqui e depois eu passo Fica meio cagado Mas é o que temos Esse spray não vai dar Vou ter que comprar o outro Gravei o outro Também Minha noiva Grava só Isso aqui vem a Tuiate Não dá pra Balançar Vai usar o tamanho Tão aí pintando o quadro da motorizada Nova dos guris Não é com velho direito Não Assim né É tu vai vir malato Esquece Focuricó 10 a 0 palhaça de tinta Olha foi bom Eu vou Estou tudo pro quadro Esquece Eu nunca pensei Que essa lap Tomou tiro Lá comprou Ver isso E ali tá outra Cintura Que os guris fizeram Onde Olha aí Uma merda Vai cima Não vem a vento Aí vento Cadê o vento Tem só uma nuvem E aquilo ali Tá balançando Tem só uma nuvem No céu Tomara que dê certo Ixi Meu Deus Olha ali O que nasce Que teu Aí galera Primeira vez do cupido Pintando Já ficou faceiro Vendo a cor da tinta Metade indo fora Isso não vai tapar Metade indo fora Isso não vai tapar Sem fundo Aqui é o branco Não vai tapar Sai Acho que fudeu Foi tudo Vou ter que comprar Mais umas 10 Lata E delicadeza Com 4 Mas sim rapaziada Cintando o quadrinho De hoje E ó Ilusão Eu tô conversando É engraçado demais Inscreve lá no meu canal Que mais eu vou fazer Um canal agruzado Poxa Inscreve Teu de que não vai tapar Aqui Me siga no Instagram Lá Tem que dizer o nome Como é Depois o editor Coloca aqui embaixo Ah vai tomar no cu O editor aqui Dali ó A cara Não vai tapar Nada Pinta Vai ficar uma motorizada Transparente Deixa que pinta Deixa que pinta Transparente Motorizada não vai ser Minha grão de tinta Ah tem o Isso Consegui estragar o troço Ó Agora o jogador Encostou o dedo Aqui ó Não Agora completou O resto Caralho Tapando e não tapando Vai ficar assim mesmo Pô Não pode botar muito Minha escosta Essa merda Então tem um pesco Na frente da câmera Vai falar pesco Faz o meu Outre capa Você não tá por aí espiando Mas tá ficando showzinho Vai malar Vai malar Transparente Ai Deus Não tem base Num trem desses Nego tá indignado Gastou 40 pilha E duas latas de tinta Quer dizer Uma latas de tinta E outra latas de Mas que pesco bem desgraçado Vamos chamar no facão O rabo de pesco É só a primeira mãozinha Pra secar essa porra Mas acho até que vai dar É o resultado A hora que tiver pronto E eu boto vocês Não Continua Caralho Caralho Dá dez minutos de vídeo Tá quantos minutos? Quatro Quatro? Ah não é do povo Minha TV ficha Então gravando Tá ficando brilhante No sol aqui Ficando brilhante Pintou Toda vez que eu ia pintar Eu ia pintar junto Vou pintar por aqui também Senão não era O bagulho tá azul Vendo botou tudo Tinto na cara Que bonitinha sentada Gostei de novo Isso vai ficar uma merda Vendo botando fora Ficou tudo pintado ou não? Tá ficando pintado Não por baixo Ficou Ou ainda tem alguma coisa Sem pintar Fá de pintar Senão vai vir de mim Não ficou bom Ficou bom Ficou desse lado Que dá um retoquezinho Deu Vai ficar Pelo do canelho Do bagulho de mineiro Depois só montar o motor As peças Que vai ficar amalada Deixar amando adesivo Caralho de sol Tá abrindo meus olhos Ah, porra, não tô chegando nada Peraí, agora eu segui Tá morrendo a raça mesmo Tá chegando nada Mas tá bom Vai pintar o telefone Deixa que pinte, não é meu? Tá bom, você não escorre Escorre Mas caralho de piso Já escorreu ali, ó Vou pintar esse piso Eu vou desnero pra pintar Ele amadureceu E fez Ficou vermelho Ah, eu vou ter um piso maduro Aí vai comer Tá com gosto de tinta Eu vou fazer ele com um espisco Ah, bom Esse aqui tá com uma dor Eu não tô enxergando nada Eu até coelho Uma vez que tá pintado Eu não vou pintar mais Senão vai escorrer Mas tá pintado, pai Tá pintado Agora é só pintar essas bases aqui Essas partes de baixo Já tá na metade da tinta, garanto Tô vendo que não vai ter subindo cedo Ah, volta aqui embaixo Olha aqui Ixi, João Esse quarto tem que sair dentro Tem que esperar o vento Vamos ver Sem o fundo A gente podia ter que comprar no fundo Fazer o troço Compramos tudo Tem frescura E não compramos o fundo Felipe Pinturas Vem aqui que você Vem pintar e volta com o arranhão Vamos lá Será que espera se cai Da chegando a mão Tô achado telefone Agora puxou tudo Rapaziada Aqui tá branco ainda Na porra Imagina aqui Você não pode ficar Tio Acabitando mais de árvore Que o quadro Pausa Espera secar essa merda agora Vou esperar secar E vou cortar com vocês E grudada Vai ter comigo Quando tiver de rio É, pode ter Agora tem a mãe Perdeu uma secada Será que tu vai ter primeiro Tem que aprender a falar direito? Ah, rapaz Azar Teu canal não é meu mesmo Não esqueça de se inscrever no canal Deixar seu like Ativa o sininho da notificação E dê esses comentários O que vocês acharam Será que vai amar lá? Esse quadrinho vermelhinho Nem eu não supurando Esse vermelho A música das galáxias Colou uma fita isolando Depois já era Ó, pra tu ver Não vai tapar de diabo nenhum Ó, o jeito disso Já moro que desolente Fazer o que? É o que temos pra agora Ai, isso aqui arrebenta E cai de cuna no bagulho Eu não posso falar Eu nem lavei o quadro Ali que o barro Tá louco Tá precisando barro Se arrebenta tudo E a serviço de quem não gosta de trabalho Diabo Serviço de quem não gosta de trabalhar Mas não tem frescura Não temos tempo ruim Temos as lixas Temos tudo pra fazer o bagulho bonitinho Mas não precisa se fazer bonitinho Esse lado tá quase panguizado Ó É assim, não tem tempo ruim Não tem tempo ruim Mas não tem tempo ruim E eu não tenho tempo ruim Mas não tem tempo ruim de vídeo. Quanto? Dez. Dez já? Então para. Então rapaziada, o vídeo foi esse. Pode crer, o vídeo já está grande pra caralho. Não sei nem se eu vou conseguir editar direito, pode crer. Mas é isso aí. E a hora que a motorizadinha estiver pronta, eu mostro para vocês aí o resultado. Que eu estou fazendo tudo, fazendo os crômalas, tudo bagulho vai ficar pelo do carneiro, pode crer. Então já deixa o seu like no canal e as gurinhas não adianta copiar.